No Couto Pereira, Coritiba e Sampaio Correa, o coxa começou com o Vagninho de cabeça. E se Igor Paixão teve espaço, arriscou de longe, o goleiro deu rebote e quem estava lá? Léo Gamalho, 2x0. E quando o João Vítor entrou, mandou esse chute cruzado já na primeira chance. Coritiba 3, Sampaio Correa 0.